Olá turma indomável, hoje nós vamos conhecer toda a história e biologia por trás de uma criatura que possui uma habilidade de simplesmente desaparecer na escuridão do oceano profundo. Essa criatura possui o nome de peixe-dragão negro. Quem é ele? É isso que vamos ver. Poucas pessoas ouviram falar sobre o mesopelágico, que nome complicado não, mas é simplesmente uma camada do oceano, algumas centenas de metros abaixo da superfície, onde entra pouca luz, por isso nem as algas conseguem sobreviver ali. E nas profundezas do oceano, onde a luz solar chega de forma quase imperceptível, algumas criaturas abissais evoluíram para desenvolver adaptações que lhes permitem enxergar, comunicar e caçar. Outros, por razões óbvias, preferem ser anônimos, e segundo alguns cientistas, algumas criaturas conseguem desaparecer na escuridão. E uma dessas criaturas é o dragão negro do mar, um pequeno ser, onde as fêmeas podem ter até 40 centímetros de comprimento, e os machos apenas 10 centímetros. Eles habitam as águas temperadas e subtropicais do hemisfério sul, mas há uma profundidade de cerca de 2 mil metros abaixo da superfície do mar. E qual a sua forma de caçar? Pergunta interessante! Pensa em um caçador estratégico, e esse é o caso do dragão negro do mar. Bom, as fêmeas possuem uma facilidade de caçar muito melhor do que os machos, tudo porque elas são totalmente pretas e praticamente somem na escuridão do fundo do mar. Como outras espécies marinhas das profundezas, o peixe dragão negro apresenta bioluminescência. O apêndice agarrado ao queixo das fêmeas contém na sua ponta um órgão bioluminescente, ou seja, que produz luz, que atua provavelmente como uma isca para atrair as suas presas. A isca pisca de forma intermitente e é abanada lentamente, tudo para atrair a atenção de outros animais subaquáticos das profundezas. A luz que é emitida por este peixe é bem diferente. Ao contrário de outras espécies bioluminescentes, essa luz inclui a radiação infravermelha, que é um tipo de luz que só pode ser detectada pelo calor. E isto fornece-lhes grande vantagem, pois a maior parte dos animais não conseguem ver a radiação infravermelha, assim como nós também. Mas o peixe dragão negro consegue ver nessa gama de radiação eletromagnética, podendo usar a sua bioluminescência para iluminar o fundo negro do oceano e encontrar presas sem alertá-las, e depois se satisfazer se alimentando delas. Bom, foi descoberto que a pele desses peixes está entre os materiais mais escuros conhecidos. Ela absorve a luz de maneira tão eficiente, que mesmo diante dela, eles parecem ainda serem silhuetas. Esses peixes abissais modificaram a forma, o tamanho e a disposição do pigmento em suas peles, para que reflitam menos do que 0,5% da luz que os atingem. Bom, segundo uma zoologista, nas profundezas do oceano aberto, não há onde se esconder, e há um monte de predadores famintos. Então, a única opção é se misturar com os arredores. Agora, eis a pergunta. Ele é perigoso para nós? E a resposta é não. Tá bom, eu sei. Ele possui características de algum monstro de ficção científica, mas eles são inofensivos para nós. Mas, mesmo assim, não queira incomodar o animal, pois mesmo sendo pequeno, eles podem morder. E a origem do seu nome é porque muitos fãs acham o peixe e dragão negro muito semelhante fisicamente com o alien do filme Alien. Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. O que acharam dessa criatura? Das suas características? Da sua forma de caçar? Bom, o oceano esconde muitas outras, que em breve poderão ser faladas por aqui. Eu fico por aqui, e até mais. Tchau, tchau.